Dando continuidade, seu Dalton, aqui está o produto do senhor, tá? A gente faz o primeiro embrulho com plástico, bolha, depois um papelão para proteger a peça para que não empenhe, não quebre nem nada. Depois ele tem um reforço embaixo na caixa, vai ser colocar o doutor por cima e selar a caixa. Esse todo cuidado maior que a gente tem com as peças aqui é porque nem sempre os correios têm um cuidado com nossos produtos, né? Então mesmo sendo um produto frágil, pequeno, o pessoal joga de qualquer jeito, às vezes até coloca peso em cima e a gente depende do correio e não pode reclamar tanto. Então a gente faz o possível aqui para que a mercadoria chegue intacta até o senhor.